Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Vamos fazer o evento sazonal, lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição. Quem for comprar o Verblock me marca lá no Instagram, beleza? Gente, hoje a gente vai pegar esse Galante VR4 e o Toyota AT37. Deixa eu ver o que tem na loja do Forza Tom. Esses dois carros aqui não vale a pena gastar os Forza Points não. O que tem de fácil para fazer aqui? Nós temos aqui um radar de velocidade, vale tudo, classe S2. Bora lá, Rimac. Tem que ir pelo lado de fora, velho. Cadê? Eu não estou enxergando nada. Aqui, bora. Estou vendo os radares de velocidade. 270. Precisa de estrelas. Eu não. 270. Com certeza não. Olha, a tonagem do Rimac Concept 2019 está compartilhada. Essa aqui é a versão com pneu de rali, tá? Qual que é o próximo aqui, meu brother? Já são as corridas? Ah, tem uma área de drift aqui, ó. Ah, tem que ser um S2. Tem que fazer 100 mil pontos aqui, hein? Com um S2, meu Deus. Vamos lá. Bora lá, bora lá. Ó. Já entra naquela pegada, naquela pegada. Joga de lado, bicho. Carro, fórmula drift, de drift é bom utilizar só o câmbio manual, né? A embreagem fica ruim. Não faz muito sentido não, mas o que faz sentido aqui, né? Ó, easy, 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 easy. Até eu que sou ruim de drift, eu consigo. Tá compartilhado o Corvette de Fórmula Drift, tá? Agora é o que? Agora, corrida, né? Vamos fazer primeiro essa corrida de rali aqui, classe C. Bora entrar no evento aqui, meu cão sagrado. O Toyota Celica tá compartilhado. Eu trago o exemplo de apenas uma corrida, tá? Eu acho que o Forza, por exemplo, eu acho assim, pelo menos no Horizon, né? Se o carro vem com o aerofólio original, eu acho que deveria ter o mesmo efeito do aerofólio do Forza pra gente não ter que trocar ele toda hora. Eu acho que ia ficar muito mais legal do que... Mesmo que coloque mais opções de aero bonito, né? Eu prefiro manter a originalidade do carro. Eu prefiro... Acho bem melhor. Nossa, e essa neblina? E essa neblina? E esse cara aqui que não sai da frente? Tá bonito, hein? Bora, bora, bora. Acelera, meu filho, acelera. Vamos passar só mais esse aqui agora. Só mais esse. Tá na temporada do inverno, né? Será? Porque tá... Essa neblina... Neblina tá... Ué, que bonito, cara. Esse jogo aqui eu vou falar pra você. Esse jogo aqui eu vou te falar. You need for speed one bound, gente. E aí? Quem comprou aí? Ai, aí eu tenho ele pra Xbox... O balde. Eu tenho ele pra Xbox One, velho. Se o save do Xbox viesse pro... Pro PC... Eu acho que eu compraria, mano. Mas... Nossa, eu não aguento mais começar aquele jogo de novo. Meu Deus. Eu nem terminei a série dele, velho. Eu não senti uma pegada muito boa, não. Ah, não deu tempo de terminar também, né? Depois que eu fui pro PC, eu nem quis saber mais. Bora, bora, bora. Vira, vira. Gostei muito desse carro. O som do motor dele é muito top. Muito divertido. O áudio tá saindo de boa aí, né? Meu microfone. Pelo amor de Deus. Bora, pousa. Bora, pousa. Bonito, hein? Só esse farol escamoteável que eu não sou muito fã. Vamos ver o próximo evento aqui. Japoneses. Tem aqui agora a corrida de rua classe B. Vamos entrar aqui nessa corrida agora de Honda NSX. Está compartilhada a tunagem 92. Vamos lá, vamos lá. Eu travei a 70... Não, eu travei a 70 frame aqui o PC. Pra mim ver se tem o mesmo efeito do Fórmula 1 lá, velho. O Fórmula 1, se você colocar ele a 60 FPS, o carro tem mais estabilidade do que você jogar a 120, 140 FPS, velho. Ai, ai, agora alguém me explica qual é a lógica, velho. Ai, ai. O Forza eu não sei, né? Tem que testar pra ver. O cara testou no Fórmula 1 e tem uma diferença boa. Guanajuato é a cidade de todos os jogadores de Forza Mancá, Cá, 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 Cá. Nossa. Ai, a Guanajuato é terrível. Terrível. Bora, bora, bora. Na hora que entra em Guanajuato, acabou o freio do carro. Já é ruim. E esse Forza aqui, ele já utiliza a física do novo motor esporte, hein? Lógico que aqui é bem mais arcade, né? Tem muito filtro, mas o freio aqui é... O freio evoluiu. O freio aqui não tem nada a ver com Forza Horizon 4, Horizon 3. E não tem nada a ver com Forza 7. Já é um efeito diferente. Desifiquei nada, não. Isso aqui é fato. Depois você testa o freio daqui e testa o de lá. Por exemplo, se você tiver a 100 km por hora com esse carro aqui e apertar totalmente o freio, sem o ABS, com o ABS desligado, sem apertar tudo de uma vez, a roda não trava. É o mesmo efeito do Assetto Corsa, do Fórmula 1 e de outros simuladores. Porque é aquele mesmo esquema de temperatura e de freio, né? Você pode apertar tudo só depois que chega a uma certa temperatura que trava. Só que como o freio desse carro aqui é freio original, ele não tem... Quer ver? Vou apertar tudo aqui, ó. Apertei tudo, aí ele demora pra travar. Ele demora pra travar. Agora no motor esporte, se você apertar de uma vez o freio, ele trava instantâneo. E nos simuladores não é assim. Ele demora um certo período pra travar. Dependendo da temperatura do freio. Só que aqui no Horizon, né, a gente não pode colocar freio de corrida, né, porque sobe muito o nível do carro. Aí o... Ele trava rapidinho. Não dá pra gente segurar muito tempo o freio. Só soa o carro de corrida mesmo. Esse aqui é no máximo um segundo segurando o freio. Quer ver, ó? Aí. Já o motor esporte, você encostou o dedo, já trava. Ou seja, a física aqui já é nova. Vamos ver qual é o próximo aqui, meu querido. A gente tem um desafio de fotos aqui, ó. Fotografe qualquer Subaru ou Mitsubishi ao lado das lanternas de pedra no Aeródromo En-la-Selva. Ok, gente, ó. Aeródromo En-la-Selva. Ó o gato, ó o gato. Bate no gato. Aqui, gente, ó. Fica bem nessa posição aqui que tá, ó. Nessa posição. Esse aqui é easy. Esse aqui é easy. Bora fazer a corrida online agora? Gente, tá compartilhado aqui, ó. O Nissan Skyline. E tem o Subaru BRZ também, 2013, pra essa prova, tá? Eu vou com o Nissan Skyline. Bora lá. Meu PC de jogar tem uma 3070. E o de editar tem uma... Ai, caramba! Tem uma... Tem uma 1050 TI, o de editar. Nossa, demora uma hora, cara. Dependendo do que que eu quero editar. O que é isso, cara? O que é isso? Meu Deus! Equipe! Equipe... Nossa, qual que eu ia falar? O pessoal ia me zoar, né? O pessoal ia me zoar. Se eu completasse a equipe que eu ia falar. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Bora. Vamos ver se eu vou perder o cheque aqui, minha nobre de tudo. Eu sempre perco o cheque aqui. Deixa eu ver se... Ah, vou ter que segurar aqui o cara, hein? Vou ter que segurar esse cara aqui. Cadê o Hulk pra dar aquela assistência? Vou ter que segurar o cara aqui porque a equipe... Equipe tá cansada, né? A equipe tá cansada, né? Bora, equipe! Boa, garoto! Você vê, viu um meteoro de Pegasus nessa puta aqui? Jogar todo mundo longe. Ah, eu escutei a pancada. Não consegui escutar a pancada. Agora é com vocês. Olha, eu fiz minha parte. É... É o... De assistência, né? Zagueiro. Zagueiro do PSG. Agora é só manter. Agora é só manter. Tem uns caras que é doido, né? Os caras, tipo assim, ficam na frente e vazam. Ah, eu tô no modo online competitivo. Eu sou pro player. Vou embora. Aí perde o campeonato. Parabéns. Pra mim, eu achei o Forza cansado mesmo. Eu gosto mais de jogar o nível 4-Speed Hit Hot Wheels. Ah, você gosta do Hit ou do Hot Wheels? Pô, eu gostei do Unbound. Você não gostou do Unbound não, ô, Gisele? O Gisele não gostou do Unbound, velho. Eu gostei do Need for Speed Unbound. É uma pena que ficou lá no Xbox, né, cara? Ai, ai. Mas é isso, né? Segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo. Só que tem um detalhe. Não vem polícia no online. Se tiver polícia no online, aí sim, eu volto a jogar. Ah, você gosta de polícia no online? Rapaz, eu já sou mais tranquilo nesse quesito de polícia no online. Eu gosto daquela corrida onde é você e o outro piloto correndo. Se tiver que nem corrida de rua aqui que tem trânsito atrapalhando, não é meu estilo, não. Vamos ver o próximo aqui, ó. Temos aqui um colecionável, cara. A gente tem que bater em oito gatinhos. Ah, tá, velho. Vamos lá. Eles estão aqui, mano, os gatos, ó. Vamos lá, os gatinhos. Ó, tá vendo o gatinho aqui, ó? Tá vendo o gatinho? Aperta Start. Vai no modo online. Muda pra Horizon Solo, beleza? Aí você bate no gatinho, bate no gatinho. Aí você aperta o retroceder. Pronto. Aí você volta de novo, bate no gatinho. Aperta o retroceder. É isso. Você vai fazendo até aparecer a mensagem. Bate no gatinho. Cara, vamos ver o próximo aqui, ó. Vamos fazer logo o Forza Tom. Obtém e dirige o Mazda RX-7. O 2002. O 2002. Pegamos ele. Qual é o próximo? Ganha seis estrelas em placas de perigo. Gente, o bala de canhão. Essa placa de perigo aqui é muito fácil, tá? É aquele esquema. É só fazer aqui várias vezes essa bala de canhão aqui. Até aparecer a mensagem. Não precisa pegar uma distância muito grande. Eu peguei três quilômetros de distância aqui pra fazer essa placa aqui. Não precisa de isso não, porque ela é muito fácil. Dá pra pular longe aqui. Já ganha três estrelas. E ela cai na água. É difícil dar erro. Qual é o próximo aqui, minha nobridade? Agora a gente tem que vencer uma corrida com o Mazda, tá? Uma corrida de rua. Tá funcionando, Reis. Bora aqui, ó. O Byvoy está funcionando. Eita lasqueira. Ah, eu tenho que compartilhar a tonagem dele, hein? Vou compartilhar a tonagem dele depois. Olha só. Ele com o farol escamoteável fechado é muito bonito. Eu, sinceramente, não gosto desse farol escamoteável, não. Cadê a AGL, velho? Cadê a AGL? Meu Deus. Ele pede pra colocar aerofólio de Fusa, né? Eu não colocaria. Bonito esse carro. Mazda RX-7. Os japoneses, eles são bravos, né? Esses carros JDM tem um design muito bonito. O bacana, velho, que a minha placa de vídeo tá no máximo aqui, tem algumas partículas que ficam aparecendo na câmera que dão uma sensação de mais velocidade. Isso é muito topo. Tá herdando muita coisa do novo motor esporte. Com certeza a gente vai ter muita coisa boa lá, hein? Se o motor esporte 7 é divertido, imagina o novo, que vai ser lançado em outubro. Vamos ficar aqui até outubro esperando. Com certeza a gente vai ter uma coisa boa lá, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. É. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu vou jogar no Full HD? Não, não. Eu jogo no Full HD. Meu monitor não tem essa resolução, não. Vamos ver aqui. Aqui é o último, né? Ganha 6 estrelas em áreas de drift. Pô, eu vou fazer essa área de drift aqui, mano. Vamos lá, gente. Vamos... É só ficar acumulando pontos, né? Se você não conseguir... Aqui pede 60 mil. Não sei se esse carro tração 4x4 faz 60 mil. Eu acho que ele faz, hein? E ele faz, ó. É. Parece que essa área aqui é fácil. Beleza. É só ficar fazendo até aparecer a mensagem. Beleza, gente. Vamos fazer agora aqui os Event Labs, né? Os Event Labs. Vamos fazer isso aqui, ó. Classe B. Bora entrar aqui, ó. Vamos lá solo, meu brother. Eu vou de lancer, gente, ó. Bora aqui, ó. Que diabo é isso aqui, velho? Ah, é 3 voltas. Vamos lá. Ah, é. Mais uma... Uma Event Lab JDM aqui, ó. Rapaz, se o próximo Forza não for no Japão, o pessoal dá um infarto. Meu amigo... Se o próximo Forza não ser JDM, velho, aí... Larga, larga. Se for, vai bombar. Não precisa nem ser bom, né? Não precisa nem ser bom. Só de falar que é no Japão, já era. Bonito esse lugar aqui. Bonito. Como é que é? Essas casas aqui, cara... É o pessoal que faz essas casas, velho. Por que eu nunca vi o Forza trazer adereço de casa... Dessas casas JDM? Ah... Topzera, viu? Muito da hora. Gostei do traçado da pista. Gostei. Dá até pra fazer uma corrida aqui, mas eu acho que... Que o... Até que esse Event Lab aqui... Não deve ser tão pesado, né? Eu acho. Top, top. Esse é Ventilado. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Acho que vai ser no Japão quando eles terem reboot na franquia. Por que o Japão não combina com o estilo dos últimos Horizons. Você acha que vai ser Japão? Podia ser, velho. Aquelas pistas lá. Vamos fazer esse outro agora. Esse outro é Ventilab. Bora entrar aqui, não é? Ventilab. Cadê o meu Lancer? Vou de Lancer. Esse carro é bonito, viu? Esse body kit nesse carro aqui é... 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 É show. Ih, rapaz! Presta atenção! Que doideira é essa aqui, cara? Que doideira é essa aqui, doido? Esse aqui é pra fazer Drift? Ou é só pra dar o rolê mesmo? Que bonito, cara! Olha! Que isso! Eu acho que o meu V5 tá ativado. Eu tô vendo um... Deu um efeito estranho no meu monitor. Eu acho que tá ativado o V5. O jogo fica mexendo nas minhas configurações, cara. Tá meio estranho. Caraca, que pista é essa, meu irmão? Bom é fazer este mapa com a limousine. Nossa! Não dá, não. Ó, a limousine flopou, né? Esses carros aí que todos... Nossa! Que legal a limousine! Não sei o quê! Ah! Cadê o 400Z? Cadê? Morrendo... Quase dando um derrame por causa do 400Z. Ninguém joga com ele. Eu não entendo, não. Olha que legal! Que bacana! Olha isso aqui, velho! Que doido! Pera aí, meu irmão. É pra cá? Ah, é aqui mesmo. Ah, é legal! É legal, né? Não é uma corrida. Terminamos o evento sazonal de inverno. Lembrando, lista de dicas na descrição. Quem comprar overclock me marca e ir lá no Instagram. Check it out.